Música Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça define que o uso de arma de brinquedo é grave ameaça no crime de roubo e impede substituição de pena. O entendimento foi firmado sobre o rito dos recursos especiais repetitivos. A tese fixada no tema 1171 diz o seguinte. A utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo a hipótese legal que veda a substituição da pena. No recurso especial representativo da controvérsia, o Ministério Público do Rio de Janeiro questionou o acórdão do Tribunal de Justiça Fluminense que substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito em um caso de roubo. O réu usou uma imitação de arma de fogo para imobilizar clientes em uma agência terceirizada dos Correios. Ele retirou R$ 250 do caixa, mas foi preso em flagrante logo depois. A Corte Estadual concluiu que o uso do simulacro não representaria grave ameaça, mas sim caracterizaria o roubo mediante recurso que impossibilita a resistência da vítima, como previsto no Código Penal. No STJ, a terceira sessão deu provimento ao recurso especial. Segundo o relator, ministro Sebastião Rey Júnior, a doutrina e a jurisprudência do STJ já reconhecem a hipótese de grave ameaça na simulação do uso de arma de fogo durante a subtração, pois se trata de conduta por si só suficiente para intimidar a vítima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto